A cada evento que vai, formação que faz, notícia que lê, existe um conjunto de pessoas que torna tudo isto possível. Recorde os momentos que nos unem enquanto classe. Pequenos detalhes guardam grandes significados. Partilhe e sinta o que nos move enquanto psicólogos. Faça parte daquilo que todos nós acreditamos. Conheça-nos melhor.